Música Então pessoal, eu sou o Cássio Barbosa, estou aqui com o Felipe Demartini para a gente testar a primeira demo pública do Resident Evil 6 Essa demo foi lançada na última terça-feira só para quem tem Xbox e só para quem comprou o Dragon's Dogma Para muita gente, inclusive, foi a melhor demo que já saiu na vida Sim Veio com um jogo grátis Então, é... Brincadeira pessoal, Dragon's Dogma é bem legal A gente tem uma amostra dos três cenários aqui que são os três cenários que vão estar no jogo final O Leon e o Chris já são conhecidos da galera aí O Jake é o personagem inédito, o famoso Wesker Jr. Vamos com o Chris Você pode escolher entre os personagens aqui, isso já é uma novidade Inclusive rola um co-op online, né Demartini? Rola um co-op online, infelizmente não tem co-op offline Então eu vou jogar sozinho Estou no apoio moral hoje E vou com o Chris É melhor pegar o Chris até para a gente dar uma olhada nas diferenças com o Resident Evil 5, né? Sim, sim, já dá para perceber o controle, né? Vocês estão vendo aí na tela, o controle é bem diferentão Uma mudança completa, assim, para a série O controle adquiriu uma coisa mais voltada para o TPS, assim, é bem legal E o Chris está enchendo a cara num bar porque ele perdeu a memória Ele sofreu um trauma muito forte em uma missão Então ele está tentando perder mais ainda a memória Então, ele está bebendo para lembrar, talvez, na verdade Mas, assim, já dá para perceber uma coisa que é muito boa e uma coisa que é muito ruim Eu não sei se você concorda comigo, Cassio Os gráficos estão bem detalhados Não, isso é legal Os personagens estão muito bem feitos, né? Só que não está mais bonito que o R5 Mas, por quê? Repara nas sombras, a textura do cabelo, as próprias texturas dos personagens Mas tem que ouvir que ainda é uma demo, né? A gente tem que torcer aí para perceber muita melhora quando sair Mas até para comportar as três missões com os três personagens Acho que eles devem ter compactado um pouco, você não acha? É, eu acho isso meio triste, na verdade O que é? Off-screen tearing também rolando Assim, o que você sempre espera, né? É que quando sai um jogo novo, que ele seja superior ao anterior em todos os aspectos, né? E aquela treta Treta Ih, rapaz Chegou o companheiro dele Então, o que você espera é sempre que o jogo seja melhor, né? E o E5, o E6, aliás, não... Pelo menos graficamente, assim, ele tem pontos superiores e tem pontos inferiores Mas você não acredita que dá para mudar alguns meios aí? E o screen tearing, que é o pior problema, assim, da demo, de longe Que é só esses cortes na tela que dá para perceber, vocês devem estar vendo aí no vídeo É toda virada de mais brusca, de noção Isso não é difícil de resolver A Capcom precisa aplicar um V5, que chama Que é um tipo de controle dos FPS do jogo e isso resolve Mas coisas tipo textura, assim... Sabe qual que é a minha impressão? A impressão é que a Capcom teve uma ideia muito massa Vamos fazer um jogo gigante, o jogo tem que ter... O jogo vai ter mais que o dobro do tamanho do anterior Três histórias, três personagens massas Mas não vai comportar Controle novo, muito legal Aí, só que é o seguinte Os consoles dessa geração não suportam tudo isso Então eles estão tentando encaixar, sabe? Entendo, ver o que é possível, assim Expande, mas decai... É, eles estão tentando fazer o elefante caber dentro do Fusca, né? O famoso carro de palhaço É, entendeu? E pode dar certo Tomara que dê certo Eu sou muito fã de Resident Evil E eu fiquei um pouco triste com essa demo, na verdade Tem muita coisa legal Mas esses probleminhas, assim, de falta de polimento Me deixaram um pouco decepcionado Fé, Demartini Vamos esperar aí Não, vamos esperar, sim Eu tenho fé que vai sair uma parada legal Um jogo ruim não vai ser, com certeza Pode não ser melhor que o Recinco Pode não ser melhor que os anteriores Mas uma coisa ruim não vai ser Bom, vocês viram aí a historinha toda do Chris Ele estava num bar, estava bebendo e tal Perdeu a memória Ele foi confrontado pelos parceiros dele da BSA E a gente dá um pulo no tempo aqui Você percebe que, tipo, já é no meio de uma missão, assim Eles estão na China, né? Sim E a primeira novidade é isso daqui, ó Golpe físico agora você pode dar a hora que você quiser Ah, você acha... Esse esquema com as ervas aí também mudou... O esquema com as ervas mudou Agora você tem que transformar as ervas em comprimidos Mas dá pra fazer na hora Foi isso que eu fiz aqui, é rápido Outro esquema Vocês podem estar percebendo Que não tem nada na tela Pra quem reclamou que o Resident Evil 6 estava virando muita ação Muito, ó Esquema de controles antigos, tá vendo? Laserzão, nada na tela, igual ao antigo A mira só pelo laser Isso fica ao critério do jogador Você pode vir aqui nas opções, ó Controles de mira, ó Laser, mira laser Ou cru em cruz Se você é canhoto destro Tem auto-reload Carregar a arma automaticamente ou não É... O que mais? Aqui, ó Não, isso é o brilho da tela Aqui Legendas durante o jogo As legendas em português não estão disponíveis na demo É importante lembrar Só na versão final, né? Só na versão final Você pode mudar o posicionamento do... Do... Da interface A cor do laser Até tenta... Tenta fazer um esquema mais diferente do que a gente tem visto nos vídeos Olha só Vou botar o laser amarelo Amarelo E vou... Você pode desligar ou desligar a dica na tela ali, ó Tá vendo que ela tá aparecendo? Ah, sim O indicativo pra onde você tem que ir, né? O indicativo Vou deixar ligado Pra gente aí tá aí mais rápido também, né? O HUD também, exatamente O HUD também eu vou ativar ele Tem uma coisa, né? Tava dando uma olhada e os cenários estão... Tão grandes, né? É fácil de se perder, né? É bem fácil de se perder, mas ele tá... Ó, deixou a HUD desligada, então Só que, assim... Ao mesmo tempo que o cenário é grande Você pode se perder Olha isso aqui, que massa Acorda! Agora eu já cheguei aqui em cima Então, tipo, os cenários, apesar de ser uma... Continua, olha só Uma coisa meio vampiro Coisa bonita, né? Tá Só É... Como você tava falando dos cenários, né? Eles são grandes, são amplos e tal Tem exploração, nem tanto no cenário do Chris Mas tem esse aspecto de exploração Você tem por onde ir Só que se perder Igual você se perdia, sei lá, nos jogos antigos Você acha que ela... Acho que tá mais difícil Eu acho que não acontece mais Manjei, aquela coisa é É grande, mas andando você vai chegar a um lugar certo É, é grande, mas você não vai ficar perdido Isso é muito legal, ó Eu não sei se deu pra ver, mas Atiraram nas pernas desse bicho aqui E aí, tipo, das pernas dele cresceram... Cresceram, tipo, umas asas, assim É, isso é o novo inimigo do jogo É bem... É uma variação bem legal, assim É algo mais ou menos parecido com o pessoal do 4 lá É, é... É como você pode imaginar que é, tipo, uma evolução Isso daí Ó, outra coisa que também ajuda você a não se perder É isso daqui, ó Você apertando o LT no Xbox, né? Sim Você tem um indicador, assim, muito claro De pra onde você tem que ir, ó Tá vendo? É, ele bota mais outro Ace of Spades É, então se você tiver perdido Você vê aqui o seu objetivo Por on, o seu caminho e tal Umas animações em tempo real, assim Ó o fogo lá embaixo Bem massa Não, isso aí tá bem legal, né? A capacidade de chamas A faca agora não é mais um item secundário Ela... Você escolhe ela no inventário Igual a qualquer outra arma E o comando de ação, você tá... Tá intuitivo? Você tá fácil de pegar? Tá, tá bem fácil Você é só apertado Ele aperta e aperta Ele mostra todos os indicadores na tela Eu posso quebrar isso daqui Aí ele mostra Se eu chego perto de uma coisa que eu não posso quebrar Ele não faz nada Eu posso enfiar a porrada aqui Não posso bater nos companheiros também Até porque, né? Aqui deixa um pouco mais difícil É verdade E agora vai começar A porcadaria Essa câmera me incomoda Você tá vendo que ele ocupa mais de... Sei lá, metade da tela Pois é, né? O Chris já é um cara grande Ele já é um gorilão Cresceu bastante desde o primeiro, né? É, e ainda ocupa pedação da tela Deixa eu dar umas porradas nesse cara aqui Que tá descendo Ah, tá E não só quando você aproxima a mira, né? Mas durante o jogo ele tá ocupando mais espaço Que o 5, né? Ah, meu senhor Tá, tá ocupando bem mais espaço na tela É muito mais aproximado E quando você... Mais uma opção de câmera, né? Quando você dá um dash A câmera ainda desce um pouquinho mais pro chão A coisa fica um pouquinho mais difícil Mas eu acho que é uma questão de costume, talvez Podia ter uma opção pra, tipo, aproximação da... Aproximação da câmera do personagem Da bunda do personagem Tá bom, agora vai ser tirolesa, então Agora vai rolar uma tirolesa aí É ele e o Pierce descendo a tirolesa Cara, essa parte me irritou bastante Você vai ver por quê Tem que ficar apertando aqui o X E o gorilão aí vai, tipo, muito devagar Enquanto isso, os joavos estão ali embaixo Tentando me matar Não pode fazer nada Eu não posso fazer nada Tando pendurado E o Pierce tá ali do outro lado Dá pra ver os tiros dele ali, ó Eles tão dando tiro nos caras Sim, eu tenho um tiro de meio básico Ó, um carinha travado ali, ó Estravou Ó, travou de novo O cara tá... Tá se prendendo no nada ali Sim, barreira invisível Enquanto isso, eu tô chegando aqui bem... De boa Tem ideia aí Uma coisa que eu achei legal também É que tem muita interação entre os personagens Durante os cenários Eles tão o tempo todo Conversando no rádio Falando alguma coisa Sei lá, a tela enche de inimigos E eles fazem um comentário Tipo, nossa, agora tá difícil E tem um esquema também Que muita coisa Precisa dos dois pra tirar uma barreira Precisa, isso dá pra ver em outros cenários Uma coisa que muitas pessoas podem não gostar É tipo, você agora Você pode passar por cima de todo mundo na porrada Teoricamente Só que você tem... Tá vendo uma barrinha enchendo ali do lado direito? Tá enchendo, encheu e não encheu Sim Isso é uma barrinha de stamina É... Isso é meio que padrão nos jogos É o seu fôlego, basicamente Se você perder o bloquinho Se você perder o bloquinho Igual eu ali Que já perdi três Ela não recupera mais Ah, menos mal né Aí você tem que comer um comprimidinho Você ganha Cada comprimidinho Recupera um Ou então você pode fazer umas combinações de ervas aí Com a erva vermelha E recuperar mais É mais forte Continua os meus esquemas de erva amarela Não apareceu Erva amarela não apareceu na demo Eu acho que... Acho que não Acho que não Acho que não Porque... Não tem nem espaço ali né Eu pensei ali Será que deu pelo menos mais pra cima Ou quem sabe Dividir esses blocos aí Nossa, tem um cara atrás de mim aqui Ó, agora mudou o esquema aqui também E isso que eu tinha visto Quando eu vi O que que é ele? Eu vou morrer O que que ele quer que você faça? One hit kill Morri Não acabou Gameplay do Chris Não, morreu bem na hora Acabou o gameplay do Chris também A gente também não tinha muito tempo pra mostrar Morreu de propósito na verdade né É, não foi não Mas tudo bem Vamos pro próximo O que que você tinha que fazer ali? Era o chacoalhar? Era o chacoalhar o analógico Até encher a barrinha É, eu não tinha entendido direito Mas beleza Vamos pro próximo Então agora nós vamos ver o cenário do Leon Só que eu escolhi jogar com a Helena Pra ter uma variação aí Esse cenário do Leon já tá É, todo mundo já cansou de ver o presidente morrendo É, tá um pouco manjado Já aparece muito no trailer e tal Então eu escolhi mudar um pouquinho Ó, isso daqui já é renderizado dentro do jogo Apesar deles estarem conversando Tipo agora eu estou controlando a Helena Só que eu tô travado também Eu não consigo controlar ainda Essa coisa do Honey diferente é só pra estilo mesmo É, estilo né Cada um tem o seu estilo de andar O seu jeitinho Uma coisa que você percebe que é bem diferente do cenário do Leon pro do Chris Assim, é a quantidade de detalhes assim No cenário Tipo, olha Vocês acabaram de ver o do Chris aí Olha a universidade aqui Tem quadros Tem Até porque você não tem sombra Interior de um prédio Então tá bem cheio de Muito jogo de luz Iluminação Bem feitinha e tal Em compensação Screen tearing atacando forte Screen tearing atacando forte O cenário tem um clima bem mais parado Assim É É muito Assim Já devem ter percebido a diferença de De estilo Assim Você tá Ó, você falou do HUD diferente Ó, o HUD O HUD dela Uma carteira, né? Mesmo É Esse esquema, assim Você tá andando Todo cuidadoso Porque a cena exige A cena exige Eu não posso correr Eu não posso nem mirar ainda Mais pra frente Ele vai liberar a mira pra mim também E os tiros Mas por enquanto eu não consigo Tudo pra manter a experiência O personagem não dá Nenhuma corridinha Se eu aperto O Que faz sentido também Na situação deles, né? Ah, sim Eles estão investigando Não sabem direito o que aconteceu Tem um clima Um ar bem pesado, assim Nos comentários deles Você percebe que o próprio Leon Tá abalado e tal Com o que aconteceu Sim A Helena também Acha que a culpa foi dela Tem alguma coisa Acho que tem alguma coisa A ver com tudo isso E tal A Helena tem essa coisa Da pista misteriosa E qual que é a boa Não é nesse cathedral Tem todo o envolvimento Com o da irmã dela Também Que aparece no trailer Só que nada Nada disso Tá na demo Coisas para a versão final Coisas para a versão final Eu acho ótimo Que eles não divulguem Muita coisa mesmo Sobre a história Agora eu já posso correr E mirar Só atirar Aqui não Já que eu sou Uma mulher Eu vou mudar Novamente A cor do Laser Pra cor de rosa Que é a única cor permitida As mulheres A única cor permitida As mulheres Olha lá Bonito Gente Placa da ironia Por favor Se você é mulher Eu não gosto de rosa Não tem problema Tá tudo bem A gente gosta Eu gosto muito Enfim Tipo No chão Tipo Olha só Tá chapado no chão Tudo bem Aí era uma Fessa Era a festa do presidente Ele ia dar um discurso Na verdade Sobre o que aconteceu Em Raccoon City Ele ia tipo Revelar a verdade Sobre a umbrella E tudo mais Porque há todo Um medo Do bioterrorismo Assim Instaurado no mundo E como Ele é amigo pessoal Do Leon Foi ele que recrutou O Leon Pro serviço secreto Inclusive É Ele queria Né Limpar Limpar a barra Aí Do governo americano Mas Só que alguém Alguém Não queria que isso acontecesse Então Ele Acabou Né Massa Tipo assim O cara Não quero que isso aconteça Então vou fazer o seguinte Eu vou infectar Uma cidade inteira E aí Onde a gente tá agora E aqui A gente tá dentro De uma universidade Que é onde ia Acontecer O discurso Do Do presidente E Tão perseguindo alguém Aí Primeira Vítima Tô sendo bastante Né Pra que desconfiar Essa coisa É Pois é Não Ion Ion Faz Quase Quinze anos Que tudo aconteceu Faz quase não Faz quinze anos Que tudo aconteceu No tempo Do jogo E Ele ainda Fala pros zumbis Fique parado E vê um cara Que tá Possivelmente infectado Vai lá Quase dá um abraço Né É O cara Quer ajudar Né Ó Isso Enfia a mão na boca dele É aí mesmo Que você tem que enfiar a mão Essa jaqueta caríssima De três mil reais Mais impostos Mais impostos Triste Como eu queria uma Viu Não é que é tão caro O salário aqui do BJ Não é Não é tão alto assim Vamos escutem mesmo Pois é Vamos lá Liz Onde você está Vamos lá A ideia agora Seguiu É E toda essa Coisa do terror Né Que tá voltando Com o cenário do Leon Apesar dele não ser baseado Ó Tá vendo Tem um sol Uns sustos Umas coisas caindo Todas coisas Você também não poder Sair comendo Acho que ajuda Bastante Sim É susto barato Né São coisas caindo Em cima de você Sombra Rato Olha o rato aí Ó Não consigo dar um tiro No rato Ai ela morre Só não vai ter o Gear 3 Não acontece nada É Apagaram a luz Uma iluminação Bem legal Aqui ó Na lanterna dela Aqui pro momento Tipo Minerador Né É Lanterna na testa Ela tem um É um headset Lanterna Cadê o Leon Dá pra ver Cadê o Leon O Leon já tá na frente Vai atrás Aqui o Leon Aqui ó Ó lá Tá vendo É um headset Na cabeça Ali ó Uma lanterninha Faz todo sentido Eles serem agentes Isso inclusive Era o brinde Da E3 Pra quem jogava demo Eles estavam dando Um headset Lanterna desse As pessoas O Durval ganhou O Durval ganhou E me deu de presente Vai amiguinho Fala com o Durval Depois Aparece Pois é E a gente tá buscando Esse cara Ele trabalha na universidade E a gente tá procurando A filha dele Que tá perdida Enquanto isso A treta rola solta A treta rola solta Olha só Atividade paranormal Na universidade É O inventário também é diferente Ela tem armas diferentes Por exemplo Se você jogar com o Leon O Leon Tem só uma pistola Ela já tem Uma pistola E uma shotgun Que é uma shotgun Inclusive bem conhecida Do 5 Que é a Hydra Essa shotgun Não vai dar pra ver A dela de frente Mas ela tem O cano cortado E ela tem Três Três canos É uma das armas Mais poderosas Assim Do 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 E5 E só pra dar um gosto Tão desperdiçando bala Pois é É só pra mostrar Com as pessoas Não Não se sinta arrepreendido Tire a vontade Tá bom O acervo da universidade O abro Ele está tirando em tudo Quebra o vidro O vidro não quebra O rato morre Mas o vidro não quebra Essas obras aí Tem uns 300 anos Não é sentido Vamos lá Vem Vem Ô meu filho É o cara Que tem que achar O cara Que tem que ir Nos lugares Ele que é o reitor Da universidade Ela está saindo Correndo Ela não tem Não tem Não tem É Iniciativa Essa câmera É muito estranha Na hora que ele muda De quem está falando Para quem está ouvindo Só que mostrando as pessoas De costas Você se surpreende Você está controlando a câmera De repente não Ele te trava E são detalhes Mas que Quando você não sabe direito O que está acontecendo É meio esquisito Acerta o homem Não pode Os cenários são muito bonitos Aqui no Leon Olha lá Um raio aí É um trovão Sempre tem né Casa mal assombrada Escuro trovão Faz parte do clima Aqui ó A gente já está chegando Na Na sala Onde está A moça Aqui Inclusive Vou dar uma Dar uma acelerada Aqui Para acontecer alguma coisa Né Porque nesse Nesse gameplay Não acontece nada Já tem O sangue na porta E tudo mais E alguma coisa Os controles Com Com ela São diferentes Do Chris É tudo a mesma coisa Os controles São os mesmos Isso aqui é legal Também A gente estava falando Da câmera Dá para você Trocar ela de lado Olha o susto Olha ali ó Tem mais gente No cenário Tem mais duas pessoas Aqui ó Estão mortos Os controles São exatamente os mesmos O que muda De um personagem Para o outro Na verdade É a Assim São algumas coisas Por exemplo No caso do Do Chris Você viu que Ele tinha Uma jogabilidade Mais tática Não tem na demo Mas ele vai ter O cover system Ele tem metralhadoras E tal O Leon Com a Helena A diferença deles É que eles podem Usar duas armas Não, isso não tem na demo Não tem na demo também Mas é possível Segurar uma arma Em cada mão As singularidades Estão todas Será possível Ainda não é Mas será possível E no caso do Jake Que a gente vai mostrar A seguir São os golpes físicos Além dele poder Dar esse tipo de pancada Aqui com o Com o gatilho direito Ele também tem Uma opção no menu Que é As mãos dele O cara faz Todos os jus A família É Ele pode Dar uns ataques Físicos Mais diferentes Isso é muito triste Eu tô preso Aqui Eu não consigo passar Tem Esperança Não tem Agora né Agora tem aquele esquema Que a gente tava falando É Você tinha falado De ações cooperativas Mas que você depende Do parceiro Pra abrir o caminho Porque na ida Foi ele Que é o cara Que abriu sozinho Mas aí na volta O caminho Tá mais bloqueado Ele tá levando ela Chegou aqui No nosso Nosso destino Eu vou cortar Essa cancinha Pra gente ir logo Pro final Pra gente ir logo Pro final Basicamente O que aconteceu É aquilo que vocês imaginam Mocinha Virou E acaba A luz Bem na hora Aqui sou eu Que tô controlando E ela veio Pra cima de mim Agora A mesma esquema Da outra vez Enchei a barra Eu tenho que encher a barra E é difícil Não é fácil Vocês devem ter escutado O barulho Que eu tava fazendo Aqui socando O analógico Aqui E a barra Não enchia Entendi Aquele limite Ali é onde tá Se ela terminar Você morreu Se você reparar Na outra demo Quando morria Não encheu Não deu tempo E aí eu morri E aí eu morri E aí agora A coisa vai mudar Um pouquinho Agora na hora Que eles chegarem Na parte de baixo Aqui do estacionamento Da faculdade Pegue a sua arma Olha só Aqui já é mais ação Aqui eu já posso dar uns tiros E tal Quando eu vi isso daí A primeira vez Você viu que o carinha caiu ali E deixou uma arma Eu achei que eu ia poder usar essa segunda arma Mas é só cenário Não, é só cenário A arma nem ali tá mais Olha o cara com o bastão aqui Na mão Será que pelo menos Essa coisa é romântana Ou você acha que vai aparecer Olha A câmera dá um zoom Assim Ela mostra a arma bem Então talvez Ela tá ali até Até dá pra entender Você pega Olha o cover system aqui Apareceu Eu tô tropeçando nos corpos Pra caramba Vamos embora Acabou O pior momento Pra usar o cover system É Sim É É a nossa equipe Pra sair daqui Eu não podia concordar mais É isso aí Aqui a gente vai também Pra uma Última porta Onde encerra A demo com o Leon O fim é bem 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 abrupto Assim Não se assustem Eu morri naquela hora Mas se eu não tivesse moído Teria acabado Teria acabado Um pouquinho ali Mais pra frente E Ia cortar assim No meio da parada Então Agora a gente vai encerrar A parte do Leon E vamos pro Jake Agora a gente vai Gameplay Do É Agora a gente tá começando Gameplay com o Jake Já começa bem diferente Depois Depois de uma cutscene Aqui que eu cortei Pra gente ir mais rápido Ele já começa na loucura Já Já começa com Um bichão gigante Atrás de você Estilo Nemesis Estilo Nemesis Lembro bastante O Nemesis Só que Bem maior Qual que é o nome dele? Os Tanaki Isso significa Perigo Ameaça Em alguma língua Do leste europeu Não lembro se é Tudo O eslavo Alguma coisa desse tipo O importante é o significado Nesse caso É Sim Dá pra perceber Que ele faz jus ao nome A mirinha rosa Continuamos com a mirinha rosa Ó O que eu falei aqui No outro Gameplay Ele tem uns golpes físicos Além do golpe normal Que é ativado só com o gatilho Da direita Igual todo mundo Ele tem uma opção De tipo Porradeiro mesmo Tá vendo? Que é aquele combo Que você fez Eu vou Dar um combo aqui No sujeito Se a Sherry não tivesse me atrapalhado A Sherry que é a menina Do Resident Evil 2 A Sherry que por sinal Continua estorvando Igual no Resident Evil 2 Cresce e não Cresce e não muda Vai lá Vai lá pra cima Vai pra lá Fica aí agora Essa parte do jogo aqui Essa terceira Parte da demo Ela é a que tem mais cantos Pra você explorar Assim Ela é a mais curta Ela é muito rapidinha Logo já acaba Mas também você tem Bastante Bastante caixa pra quebrar Bastante salinha Pra ver coisas E tal Já dá pra explorar Bem então E esses itens Tem pegado aí Você chegou a dar uma olhada Esses skill points Aqui ó Aqui é uma munição Esse aqui eu acho Aqui ó São peças de De xadrez Isso daqui vai ser usado Pra melhorar as habilidades Dos personagens Você lembra Experiências É você lembra do mercador Você coletava dinheiro E aí você podia fazer upgrade Nas armas Exatamente Aqui no Resident Evil Você vai usar esses skill points Pra upar as habilidades Dos personagens Então eles vão poder ficar Mais rápidos Mais fortes Provavelmente você vai poder Aumentar o combo Aumentar o combo Ou até aumentar a energia Aquilo que você falou Das ervas amarelas Entendi Pode ser que você possa Aumentar o tamanho Dos bloquinhos de energia Ali Sim E uma coisa que me ocorreu agora É o Jake tem todo esse esquema Do combo E os partners Eles tem coisas específicas Eu vi que a A Helena tinha toda Ela tinha um arsenal maior A Cherry também tem A Cherry Ela além da arma normal A pistola Ela tem uma Uma arma de choque Você percebeu Viu o combo agora? Tipo Com um golpe Eu matei os três caras Tipo Ele vai dando sequência Nos combos Ah Depende se tem gente perto Então É exatamente Então Mas eu estava falando Ela tem uma arma de choque Essa arma de choque Tem até no Resident Evil 5 Por sinal É uma É um cacetete elétrico Assim Chama Stunrod Que ela Talvez até use Porque tem pouca munição Nesse lugar Talvez ela até acabe usando Ajuda bastante Olha Ele também tem Esse localizador aqui E tal Olha o inventário dele Um pouquinho diferente Também Mas é Assim Tudo Na questão do estilo Mesmo É As funções São as mesmas Acessadas pelos mesmos botões Só que Muda o estilo É para dar uma variedade E toda essa ação Ela acontece No leste da Europa E aí O Stanach É apavorando de novo Olha a mira A mira da arma Dando um Dando um recuo Assim Tipo Quando eu atiro Ela sobe um pouquinho Eu tenho que ficar Atento Atento a Ai Tem que ficar É Pois é Tem que ficar Atento ao A posicionamento Da mira Também Né Isso aí É um hit kill Ou como que é Isso aí é um hit kill Também Só que Dessa vez Não Não vou ser Otário Isso também é muito legal O cara tá no chão E continua Se defendendo E tal E pra levantar Rapidão Pra levantar É só sair da mira O esquema aí É vazar É Não é Ficar De brinques Aqui Com o Stanach Não E esse barril vermelho Aí é pra atirar Explosivo E tem esse esquema Assim Você fica Olha só Ah Olha só O cara O cara É Né Ele manja Né Ele é o filho Do Wesker Ele Tá É aceitável Problemas Graves De câmera Eu fiquei só apertando Os botões agora E não vi O que eu tava fazendo É isso Isso é meio ruim Quando você se perde Na situação ali Caiu uma parede Do teu lado Deixa eu tomar um remedinho Aqui que tá Tá complicado De novo Uma coisa também Que eu achei muito ruim Nessa demo Assim O Stanach Tá sempre Em cima de você Ele pode estar tomando Bala do seu parceiro Que ele tá sempre Na sua cola Ele nunca vai atrasando Cara Talvez um cooperativo Ele vai atras do Jake Sempre Não Isso provavelmente No cooperativo Muda Porque eu tava com a Sherry E a mesma coisa Aconteceu antes Tipo Ele Ele tava também Atrás Só do meu personagem Tem uma bomba Aqui também Essa bomba Também é nova Só que eu estourei A Sherry junto Vem o Stanach Essa coisa A gente sair correndo Também tem um esquema Meio touro Assim Se ficar atrás Do barril E desviar No outro momento É essa a tática É Eu achei muito ruim A posição dos barris Na verdade Nessa parte do jogo Os barris estão Meio nos cantos Assim Uns lugares Meio Também é aquela coisa propícia Você precisa enfrentar Um moço gigante E de repente Ele te manda A algum lugar Cheio de barril Explosivo Bastante munição Os inimigos liberam Na hora que eles morrem E só a Capcom falou Que vai mudar Que não vai ser assim No jogo final Que só tem essa Grande quantidade de munição Na demo Só pra você brincar É na demo Pra você conseguir ver o jogo E tal Sem morrer E que o jogo final Vai ser um pouco mais Mais difícil Você pode administrar tudo Também Deixa eu vir aqui pra cima Tem lugar um pouquinho mais seguro Apesar de que o Stanach Vem pra cá também Olha aqui um cara Parado Eva vermelha Uma nova arma aqui A Eva vermelha Você combina Os dois E um comprimido mais Um comprimido mais forte Nossa Chegou aqui O infeliz Aproveita que os barris São mais apertados Nossa Eu achei que eu tinha morrido Não Ele morreu Mas ele morre Mesmo Que esquema Nemesis Pode esperar Você viu que ele foi só pra trás E os caras Caíram ali Acabou bruscamente de novo Acabou bruscamente de novo E acho que Acho que é isso né Acho que Agora é só esperar Mostramos as As três Missões aí Quem estiver interessado Pode pegar a demo também E ganha O Dragon's Dogma Ganha o Dragon's Dogma De brinde Pra quem tem Playstation 3 Essa demo só sai em setembro Isso é um pouco triste Mas enfim É um contrato que é de exclusividade Que a Capcom fez com a Microsoft Então quem tem Play 3 vai ter que esperar Infelizmente É isso É isso aí Vamos fechar Valeu todo mundo Espero que vocês tenham gostado Valeu por acompanhar a gente pessoal Esse é o Resident Evil 6 E tchau 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 Tchau